Não existe uma graça que essa ladeira ganha do canso ou da pontadeira Ele não cansa comigo, quer do meu agrado, não vai ver a graça, o jeito é o marcado Não existe uma graça que essa ladeira ganha do canso ou da pontadeira Não existe uma graça que essa ladeira ganha do canso ou da pontadeira